Longe da terra distante, longe do seu portugal Vai lembrando o imigrante da sua terra natal Na sua grande ansiedade, é triste viver assim Mas quando vem a saudade, jura saudade sem fim Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus e há de voltar Lá no seu creme, um sonho seja a final Por ele, por ele, um sonho seja a final Longe da terra Longe da terra Ai quantas saudades tem Da sua pequena aldeia E o rosto da sua mãe Trás noite e dia na ideia Vai xingar o som ou uma criança Para esquecer e desventura Vai desvendo o cristão Longe dos céus, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus e há de voltar Há no seu creme, um sonho seja a final Poder morrer, em que lugar Longe dos céus Vai vivendo a recordar Tem bem Deus E há de voltar Para o seu tempo Só desejo a final Poder morrer Em Portugal